A consulta pública do governo para a internet das coisas está acabando. Qual é o posicionamento do setor de telecomunicações com relação ao fomento do mercado para a internet das coisas? São vários. Liberdade. Liberdade para você poder ter várias frequências em que você possa trabalhar. Interoperabilidade para que você possa ter um mercado que cresça de forma sadia. Mas, fundamentalmente, a questão tributária. Internet das coisas tem por característica básica que o ticket médio é muito pequeno. Por essa razão, a expectativa é de ter bilhões de pontos de internet de coisas. Se cada um desses pontos estiver sendo tributado, como é hoje a tributação do serviço de telecom no Brasil, isso não vai acontecer. Não há como acontecer esse serviço, onde alguns países do mundo já colocam até como uma prioridade do próprio Estado para o desenvolvimento futuro da economia. O Brasil precisa refletir e escolher de que forma ele quer se desenvolver, de que forma ele quer incluir as pessoas, de que forma ele quer aumentar a competitividade das empresas e prestar o melhor serviço para o cidadão. É um absurdo, é um verdadeiro contrassenso. Um país ter, quando você adquire um determinado serviço por R$ 100, que você, no balcão onde você comprou R$ 100, você deixe R$ 68 de impostos e só leve R$ 32 para casa. É porque as pessoas não percebem. Porque quando você compra o R$ 100, você tem a impressão que você sai com R$ 100. Mas se você, na realidade, entregasse a sua nota de R$ 100 e recebesse R$ 32 para trabalhar com o serviço, a reação das pessoas seria de uma forma muito maior do que somente o setor reagindo como é. Não há prioridade no Brasil para o setor de telecomunicações. E o setor de telecomunicações é fundamental para melhorar o desenvolvimento das empresas, a competitividade do país e muito menos para um serviço como a IoT, em que o ticket médio é pequeno e as taxas, tributos vão ali contribuir de uma forma avassaladora, muito mais do que o exemplo que eu falei de R$ 100 para R$ 68. A desoneração que o governo fez para o chip M2M funcionou? É nesse modelo que vocês estão pensando ou essa desoneração precisa ser ampliada? É pequena. A desoneração é semi-positiva, mas a desoneração para determinadas aplicações ainda é suficiente. Mas, ainda assim, num serviço em que o valor médio de uma conta, digamos assim, para o entendimento do leigo, for em torno de R$ 1,00, pagar R$ 8,00 para a ativação de um chip para M2M é um verdadeiro absurdo. A gente está vivendo hoje com a internet das coisas o que se viveu com a banda larga quando se tentou falar isso. A banda larga era um serviço novo que não deveria ser tributado para massificar. O Brasil corre o risco de errar com a internet das coisas como errou com a banda larga, especialmente na questão da tributação, já que hoje os estados estão onerando a banda larga como oneram a telefonia? Pode vir a incorrer em erro. A vantagem do pode vir é porque nós temos ainda uma oportunidade. Nós estamos começando e esse planejamento, esse plano do governo, que devem envolver de uma forma os estados, devem envolver áreas tributárias, fazendas, etc. Ainda é uma grande oportunidade de efetivamente poder fazer com que isso decole no país. Internet das coisas tem que ser política pública? Tem. Tinha que ser uma prioridade nacional. Porque telecomunicações tinha que ser uma prioridade nacional. TIC tinha que ser uma prioridade nacional. Porque é através da utilização dessas ferramentas em que se consegue melhorar a educação, que se consegue melhorar a saúde, prestando serviços de forma mais barata, de forma mais abrangente, mais inclusivas. O setor de telecomunicações tem que ser interpretado numa nação pujante, em crescimento, em competitividade, como um setor estratégico e um dos mais importantes, porque ele dá suporte a todos os outros ramos da economia. Tchau.